Adoro a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos aqui para adorar o nome do Senhor. Havia um desejo no meu coração de poder participar, de poder cultuar com os irmãos e aprouve o Senhor neste tempo, neste mês, neste ano, neste dia, nesta madrugada, para preparar para que eu esteja aqui com os irmãos. E eu agradeço a Deus porque é Ele que faz todas as coisas. Deus é que faz todas as coisas. E eu me coloco aqui nesta madrugada como oferta ao Senhor. E eu quero muito, muito mesmo, que Ele receba a nossa oferta nesta noite. Aleluia! Eu tenho que agradecer ao pastor Moisés, sua esposa, a pastora Michele, pelo carinho de me convidar, tá bom? Pela forma carinhosa e generosa de nos receber aqui. Eu não tenho como provar, irmãos, mas eu não cheguei gorda assim aqui. Foi o pastor Moisés que me levou para comer o negócio agora no almoço. A culpa é toda dele. Glória a Deus. E também agradeço a Deus pela vida dos cantores da dupla Jackson e Thalita, pelo carinho. Cadê eles? Olha, você está aqui. Obrigada, viu? Deus abençoe, tá? Estamos construindo uma amizade muito boa mesmo. A gente se encontra em alguns lugares adorando o nome do Senhor. Tem que agradecer a Deus pela vida do trio Vozes de Sião. Glória a Deus. Eu falei, as negras estão em alta aqui hoje, irmão. Que coisa chique. Nós estamos chiques, viu? Glória a Deus. Por isso que aumentou as luzes, porque, irmão, as negras estão coisadas. Tem uma outra dupla aqui. Cadê a outra dupla que cantou também? Menina, que coisa linda. Não é? Glória a Deus. Ai, aleluia. A senzala abriu, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Também agradeço a Deus por esse caso. Mas há o guti-guti, como diz o cantor Jackson, não é? Eliseu e Luana, vocês são tudo de bom. Vocês dois não dão o meu peso. Glória a Deus. Aleluia. Gente, que coisa linda, não é? Também agradeço a Deus por estar aqui. Estou aqui com o meu marido. Meu chocolate negro. É, vai pensando. Diziam por aí que as gordinhas nunca asavam, não é? Jesus faz assim. Ei, minha querida amiga gordinha. Há uma esperança para o aflito. Glória a Deus. Aleluia. Não é? Jesus faz assim. Juntos, nós somos. Não deixa o espírito da inveja te pegar, não, pelo que eu vou dizer agora. Juntos, nós somos os pais dos três negros mais lindos de toda a terra. Glória a Deus. Rubem Júnior, Guilherme Lucas. Estão lá em casa, debaixo da cobertura do Senhor, enquanto nós estamos aqui adorando o nome do Senhor. Aleluia. Quando a medicina dizia, Fabiana, você não pode ser mãe de filhos. O Senhor disse, você pode porque eu quero. Pode porque eu quero. E me deu logo três negão mesmo, caprichado. Coisa linda de Deus. Aleluia. E o médico que me diagnosticou, foi ele mesmo. Deus é assim, porque Deus é chique. Tu serve um Deus chique. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Tu serve um Deus chique. Aleluia. Eu não sei se você pode dizer para o irmão que está do teu lado. Tu serve um Deus é chique. Não é pobre não, é chique. É coisa linda na terra. Ele faz assim. Faz assim. Ele faz para confundir tudo. Aleluia. E o médico falou assim, não, não pode não. Se você tiver filho, a gestação não dura mais que cinco meses. Isso é o que é e tal. Foi o mesmo médico que tirou o primeiro negão com três quilos duzentos e cinquenta. Quando o Júnior fez três meses, eu engravidei do Guilherme. Logo depois de um ano, estava eu lá de novo. Ah, vai pensando. Mulher de Deus é assim. É um em cada mão, um na barriga e outro no pensamento. Glória a Deus. É dessa maneira. Aleluia. Lá estava eu de novo. Um ano certinho. Um fazendo um ano e Guilherme nascendo. Quatro quilos cem. Eita, Jesus maravilhoso. Eita, Jesus maravilhoso. Eita, Jesus maravilhoso. Passou três anos. Lá vem o Lucas para fechar. Quatro quilos duzentos e cinquenta. Porque Deus faz, é assim. E se você está precisando de um milagre e da glória a Deus, porque é um milagre. Vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Porque Jesus é maravilhoso, irmão. Não fica triste, não. Não fica triste, não. Não fica triste, porque vai dar tudo certo. Se não deu tudo certo, é porque não chegou no fim. Mas no fim dá tudo certo. No fim dá tudo certo. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Jesus pegou uma neguinha do cabelo duro. Cabelo duro acabou agora. Graças a Deus. Jesus. Aleluia. Uma neguinha lá do sul de Minas. Minas Gerais. E falou assim, você vai cantar para o meu povo. Eu não sabia nem o que era isso. Mas hoje eu estou aqui para dar glória a Deus. E dizer que a promessa se cumpre. E não é só na minha vida. É na tua vida também. Na vida do teu filho. Fica firme. Fica crente. Aleluia. Porque Deus cumpre promessa na vida da gente, meu irmão. Glória a Deus por isso. Vale a pena ser crente. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser adorador. A gente chora mesmo. Todo mundo chora. Não fica pensando que é porque a gente está aqui que ninguém chora, não. A gente chora sim. Todo mundo chora. Mas também dá glória a Deus. Porque Deus dá vitória. No choro. No choro. No choro, Deus dá vitória. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria virá pelo amanhecer. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por ter me convidado para cantar com vocês, tá? Eita, Fabiana negra, Fabiana branca. É coisa linda. Olha. Obrigada. Eu lembro. Eu cantei com vocês uma vez. Acho que num evento que a gente foi lá em Campinas há mais de 20 anos. Eu era solteira, né? Nem falar, nem para não confessar a idade. É que vocês são mais velhos que eu, filho. Essa cor aqui é uma benção. Ela não desbota. Chama a coisa. Glória a Deus. Aleluia. E é bom ver gente que está crente desde aquela época e continua crente. Você vê depois de anos e continua crente. É assim que Jesus quer a gente. Crente. Não é? Então vamos cantar? Glória a Deus. Solta aí, menino. Por favor. Canteia comigo. É bem fácil. É fácil. É um adorador além das circunstâncias. Independente do que tu está passando. Independente do que tu está enfrentando. Tu adora mesmo e acabou. Aleluia. Podem jogar ele na prisão. Pode até jogar ele numa forranalha. Como Sadraque, Mesaque e Abidinego. Ele adora só um Deus que nunca falha. Pode ser numa forranalha. Pode ser numa cova de leões. Pode ser até mesmo dentro de prisões. Ninguém fala um adorador porque ele adora na alegria e adora na dor. Ainda que amarra em seus pés e mãos. Tentando parar sua adoração. Ele ainda adora com o coração. Adorador. Adora, adora. Adora e adora. Não importa a dor. Adorador. Além das circunstâncias é adorador. Viu fácil? Adorador. Adora e adora. Não importa a dor. Não importa a dor. Adorador. 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 Além das circunstâncias é adorador. Se a benção alcançar é adorador. Mas se um vale ele tiver que enfrentar é adorador. Se o celeiro transbordar é adorador. Mas se a fiqueira não brotar é adorador. Adorador. Adora e adora. Não importa a dor. Canta comigo. Adorador. Além das circunstâncias é adorador. Adorador. Adora e adora. Não importa a dor. Adorador. 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 E se puder lhe perder Como aconteceu com Jó Ele adora porque ele sabe Meu Deus nunca me deixa só Pode ser numa fornalha Pode ser numa cova de leões Pode ser até mesmo dentro de prisões Ninguém cala um adorador Porque ele adora na alegria e adora na dor Ainda que amarrem os seus pés e mãos Tentando parar sua adoração Ele ainda adora com o coração Adora e adora não importa Adora, adora Além das circunstâncias é Adora e adora Adora e adora não importa Adora, adora Além das circunstâncias Olha que facinho É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador De novo É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador Eu não sei se você pode levantar a sua mão Só um cadinho Só um cadinho Eu não sei qual é o tipo de desafio que você está enfrentando lá na tua casa No teu emprego Na tua saúde Nas tuas finanças Com os teus filhos Adorador, é adorador, é adorador Mas uma coisa eu sei Que o Jeová Jiré, o Deus da providência está aqui dentro dessa casa E enquanto você adora aqui Ele está pondo a mão onde você não pode colocar a mão Ele está resolvendo o que você não pode resolver Ele está indo lá na tua casa, lá no meio da tua pretela, lá no meio da tua família Então adora com vontade Adora É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador É adorador, é adorador Além das circunstâncias é adorador Glorifique o nome do Senhor Aleluia Coloque o número 4 desse mesmo, por favor Aleluia Aleluia Jesus está voltando, não está? Está voltando, não está? Graças a Deus que Jesus está voltando Aleluia Vamos adorar o nome do Senhor juntos Também é fácil Vamos adorar a Deus Aleluia 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 Presta atenção pra tu ver É muito fácil, sim, demais Aleluia Bendito é o nome do Senhor Olha, escute Quem ficou, ficou Quem partiu, partiu Quem ficou, só lágrimas Mas quem partiu, só lágrimas Mas quem partiu, só lágrimas Mas quem partiu é festa Foi os marcianos Foi os marcianos que levaram Foi os marcianos que levaram E cobrindo E com quem partiu, só lágrimas Mas quem partiu é festa Eita, aleluia Vai limpando a garganta aí Pra tu cantar comigo bem forte Aleluia Pensa no trem que vai virar isso daqui Sem Jesus, sem a igreja aqui Aviões sem pilotos voam para o abismo Trens desgovernados e ônibus também Mamães desesperadas buscando seus filhos Sumidos, grandes e pequenos Vão sofrer também Quem sabe dirá foi o arrebatamento Quem não sabe dirá Foi os marcianos que levaram A verdade escrita está Vai Jesus que a igreja veio buscar Cadê quem vai? Cadê quem vai? Cadê quem vai? Cadê? 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 Quem partiu? Partiu Quem ficou? Só lágrimas Mas quem partiu é festa Quem ficou? Não se preparou Quem partiu? Partiu Quem ficou? Só lágrimas Mas quem partiu é festa Vamos lá, bora Vamos lá, bora Quero ouvir você Quem ficou? Quem ficou? Quem ficou? Quem partiu? Partiu Quem ficou? Só lágrimas Mas quem partiu? Levanta a mão da glória Quem ficou? Ficou Quem partiu Quem ficou? Quem ficou? Só lágrimas Mas quem partiu é festa Aleluia 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 Coloque o sete desse mesmo, por favor Aleluia Bendita é o nome do Senhor Diga comigo, vê se tu pode Em nome do Senhor Em nome do Senhor Não, é pouca voz pra muita gente Limpa a garganta Falei, irmão, dorme lá em casa amanhã Não, não, não Vamos de novo Em nome do Senhor Em nome do Senhor Eu vou vencer Eu vou vencer Agora coloque a mão no ombro de alguém E diga em nome do Senhor Em nome do Senhor Você vai vencer Tua família vai vencer Tua casa vai vencer Teus filhos vão vencer Tua saúde vai vencer Em nome do Senhor Aleluia Bendita é o nome do Cordeiro Aleluia Bendita é o teu nome do Senhor Escute que coisa linda Quando eu ouvi Aquele incircunciso filisteu Afrontar o povo de Deus Eu não aceitei Eu observei Que Israel tava temente Porque não tinha um valente Pra lutar contra o Filho Céu Me aproximei Me aproximei Me ofereci Falei com o rei Ele permitiu Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo Ficou muito pesada Peguei minha funda Juntei cinco pedras Tomei coragem e avancei E então Entrei correndo no campo de guerra Disposto a derrotar o gigantão Ele me olhou Me mediu E sombrou Esse soldado Que me mandaram de valor Também deu me matar Jogar minha carne aos corpos E me afrontou Mas e eu pra ele? Eu olhei pra ele No olho dele disse assim Com lança e espada E escudo fez a mim Porém eu vou a ti Em nome do Senhor o grande E ele lutará por além Em nome do Senhor Ninguém vai te tocar Em nome do Senhor Ninguém vai te deter Em nome do Senhor Ninguém vai te parar Em nome do Senhor Ninguém vai te ver Em nome do Senhor Não vão te destruir Em nome do Senhor Gigante vai cair Em nome do Senhor, vão ter que se humilhar Em nome do Senhor, você vencerá Em nome do Senhor, tudo será diferente A derrota do Goliath é iminente Em nome do Senhor, o grande é que perde O pequeno é que desce Então, vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa os fofos a guerra E pensa que você vai morrer Vai não, é um grão de cabeça É que dá, usa o que Deus te deu Se eles tem um gigantão pra lutar Você tem Deus E o final é gigante caindo Você se alegrando No meio do povo, Deus te exaltando Feliz Deus fugindo, inimigo correndo Você dando glória, a guerra vencendo Quem riu, chamou e é derrubador Vai ter que te ver saindo mercedor Pois hoje a vitória virá O final é gigante caindo O final é gigante caindo Você se alegrando No meio do povo, Deus te exaltando Feliz Deus fugindo, inimigo correndo Você dando glória, a guerra vencendo Quem riu, quem riu, somou e é derrubador Quem riu, somou e é derrubador Vai ter que te ver saindo mercedor Pois hoje, pois hoje a vitória é do Senhor Pois hoje a vitória virá Em nome do... Eita, que coisa liga, de novo, de novo, de novo, de novo Em nome do... Ele levanta a mão da glória Aleluia Aleluia Bendito é o Cordeiro de Deus Aleluia Troca de CD pra mim Coloque o número 2, por favor Aleluia Aleluia Eu gosto de adorar mesmo, irmão Gosto de adorar Eu não sei quem foi engraçadinho Mentiroso que disse que cantar emagrece É mentira É mentira Eu sou a prova cabal Que é mentira Mas eu adoro o Senhor Porque da onde Ele me tirou O que Ele tem feito pela minha vida Quando o médico disse Você vai morrer O Senhor disse Você vai viver E é por isso que eu estou aqui Sem preguiça Ai que coisa linda Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue É pelo privilégio Poder santar a minha voz E te louvar Posso sentir a Tua presença Pela total certeza Da Tua existência Te adorarei Te adorarei Por Teu Santo Espírito Que habita em mim Por Teu grande amor Que não tem fim Te adorarei Por me inspirar Na letra desta canção Por cantar agora E sentir A Tua unção Te adorarei Canta, canta, canta Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorarei Sou adorador Eu Te adorarei Eu Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Eu Te adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Eu canto Tu responde Vamos lá Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda quer tirar em minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Está no meu DNA Te adorarei E ainda quer tirar em minha vida Se tem certeza que te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar aqui agora e sentir aqui a tua unção Te adorarei, te adorarei Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar, então adorarei Só adorar, oh, é a vida, então adorarei Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei Toda glória é sua, tanto louvor é seu Foi assim que Deus me fez, então adorarei E eu canto, tu responde, vamos lá, de novo Ninguém vai me calar Te adorarei, está no meu DNA Te adorarei, e ainda quer tirar em mim a vida Quando chegar aí no céu Te adorarei, ninguém vai me calar Te adorarei, está na cabeça aos pés E ainda quer tirar em mim a vida Quando chegar no céu já vou chegar cantando Te adorarei, te adorarei Te adorarei, quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei Te adorarei, quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei Te adorarei, quando chegar aí no céu Eu te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Aleluia Eu quero ouvir o amém dos homens Cadê o amém dos homens? Amém Você tem certeza que é homem? Diga amém Hoje em dia tem que perguntar Glória a Deus Aleluia Eu quero ouvir os homens cantando adorarei Menino do teclado chegue Vamos lá homens Um, dois, três Adorarei Adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Adorarei Quando chegar aí no céu De novo Te adorarei Adorarei Quando chegar aí no céu Adorarei 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 Quando chegar aí no céu Adorarei Vamos dar glória a Deus pela vida dos homens, menininhas Cadê o amém das menininhas? Amém Adorarei Vamos cantar nós agora, menininhas Vamos? Amém Limpem a garganta Vamos cantar, menininhas Que coisa linda Vamos lá? Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu De novo Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Eita, que coisa linda, meninas Te adorarei Quando chegar aí no céu Vocês sabem que na casa do Senhor não tem disputa, não é? A gente não tá aqui pra disputar, não. Não é? Mas que nós ganhamos, nós ganhamos. Vamos lá, vamos cantar todo mundo junto, mas cante com vontade, com força. Ai, irmã, mas eu não tenho muita voz. Cante com a voz que tu tem. Cante com a voz que Deus lhe deu. Deus lhe deu uma voz. Deus lhe deu voz. Então canta bem forte, bem bonito. Dá glória a Deus. Se tu for batizado com o Espírito Santo, pode falar em outras línguas. Pode cantar. Pode cantar no Espírito. Pode cantar em língua estranha. Deixa Deus arrancar essa dor que tá na tua alma. Hoje o Senhor está curando enfermidades aqui dentro. Tá curando, tem caroço saindo agora. Tem coluna sendo endireitada aqui agora. Porque a presença do Senhor está na casa. Então canta com força. Canta com vida. Homens e mulheres. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu. Canta, canta, canta. Te adorarei. Ninguém vai me calar. Está no meu DNA. E ainda quer tirar em mim a vida. Quando chegar aí no céu Ninguém vai me calar Está no meu DNA E ainda quer tirar em minha vida Então vem, vem, vem Te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Pra terminar Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Exalta o nome do Senhor Engrandece o nome do Cordeiro Porque toda glória e toda honra pertence a Ele Todo louvor, toda exaltação Toda glória que sai dos nossos lábios É para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo De Nazaré Então se você quiser e puder Pega a mão deste irmão Levanta pra cima e dá glória a Deus com ele Fala pra ele E dá glória a Deus comigo Da glória a Deus comigo Da glória a Deus comigo Porque enquanto você dá glória Ei, o céu se movimenta O céu se movimenta O céu se movimenta os céus se movimenta, haverá batismo com o Espírito Santo, haverá reno, você que nunca mais falou em línguas, vai ser cheio, vai ser cheio, vai ser cheio da presença do Senhor Jesus, aleluia, coloca o número 7 para mim, desse mesmo, já cantei com Fabiana, com Marcelo, vou cantar de novo, eita terra, vamos embora, vamos cantar meninas, vamos lá, quem me vê cantando, vamos embora, bora, 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 cadê as outras duas, vem também cantar, vem menina, vem cantar, cadê Jacques, Talito, vem cantar também, vem cantar, Eliseu, mais novo, cantor, Deus, eita Luaninha, traga ele, um, dois, gostei desse negócio, aleluia, glória a Deus, pode colocar, por favor, eita, vamos cantar, sem preguiça, sem preguiça, aleluia, se o sapato estiver coisando, faça com o meu, arranca ele, arranca ele, arranca ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, quem não louve é o sapato não, é, glória a Jesus, aleluia, olha quanta gente chique aqui, isso, aleluia, quem me vê cantando, pensa que todo o tempo foi assim, toda essa alegria, e que nesta vida eu nunca tive motivos para me acabar chorando, quem vê a gente assim ó, cantando, nunca que imagina, que a gente passa por noites escuras, pensa que a nossa vida, é só viver feliz, e só cantar, mas não é bem assim, o deserto, ei, os pés doendo com as furadas, dos espinhos, tinha uma outra fofa, Deus, eu vou morrer neste caminho, mas quando eu pensava que estava só, o todo poderoso aparecia, eu não falava todas as promessas, me lembrava das coisas que ele já me fez, e quando eu aprendi, eu não falava pra você, 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 quem já me fez, e quando eu pensava que eu não falava pra você, eu não falava pra você, agora faça sua vez? O damals foi um ano depois da vincidade que eu XV à Meneza que morava por todos os dias, que a minha mãe pede, onde tu entrou pra você, o time foi acumulada eund бы, fome um nove por 17, que eu não falava pra você, e quando eu falava pra você, temos uma delas vezes que eu fomenta só, e quando eu falava pra você precisar, Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso bater E se eu quero te abençoar, quem vai compreender? Levanta a mão e dá glória, levanta a mão e dá glória, levanta a mão da glória Levanta a mão e dá glória, porque hoje o Senhor tá assinando tua vitória Lembra da luz de dia, fui eu, lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, jorra, água pra você, bebê, bebê, bebê Lembra do nada do céu, fui eu, lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoado será Eu dou, eu tomo, exalto, brilho, abato e honro Dou e tiro, venho, faço, mando, posso eu sou E quer saber, eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso bater E se eu quero te abençoar, quem vai contender Levanta a mão e dá o melhor glória que você já deu aqui nesta noite Aleluia! Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical Estude a palavra de Deus com mestres capacitados Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores Seja um pregador mais capacitado para pregar o evangelho Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais Venha estudar na Academia de Pregadores A maior escola de teologia online do Brasil